Sejam muito bem-vindos, meninas e meninos Climbers, desejando a todos um abraço e meu povo, eu tô aqui pra gente continuar a nossa aventura no Templo da Floresta, exatamente da onde a gente parou, porque eu tô gravando isso aí de seguida, né? Então, vamos lá continuar. E o baú era nada mais, nada menos do que a bússola, que finalmente vai ajudar a gente agora na nossa jornada, pelo menos nesse templo. Bom, agora se eu olhar no mapa, eu vou poder ver os baús que eu não abri e os macacos que eu ainda não salvei. Esse tempo é curtinho, por ser o primeiro. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Eu tenho que vir pra cá no momento. Por que que eu tenho que vir pra cá se eu já vim aqui, vocês perguntam? Ai, ai. Sendo que eu acabei de sair daqui, né, na real, se vocês puderam ver no último vídeo. Porque simplesmente faltou uma coisa. Que é um pouco importante, assim. Um pouco, não muito. Um pouquinho só. Vocês vão ver o que que é. Se o Nick passar da porta. Bom, meu povo. Esses bichos que me assustaram no último vídeo agora vão morrer. Porque eles vão pagar por ter feito isso. Seus merda. Tem um banco de lá que traem de merda. Ah, é, não é. Espera aí que vocês vão ver. Tem aqui, tem aqui. Tem mais aonde essas bostas aí? Tô de olho em vocês. Temos que ver se acabou, não é? Acabou. Vamos apagar essa última. Tadam! O baú foi revelado. E ao abrir o baú... E não só era pouco importante. Nem tanto. Era só um pedaço de coração. E todo o templo. Toda dungeon, né? No caso. Porque nem tudo é templo. Mas toda dungeon tem sempre dois pedaços de coração. Então... Fiquem sempre tranquilos. Já pegamos os dois dessa. Um no vídeo passado e outro agora. Ou seja, já terminamos. Porém, também toda dungeon, como vocês sabem. Tem também um coração que é o coração final de quem já jogou Zelda. Sabe que sempre que mata um boss, você pega o coração que enche um coração a mais sempre, né? Então, no caso, quando a gente matar esse, o boss desse templo, a gente vai ficar com um coração a mais, né? Como a gente só tem três. Bom, deixa eu dar uma olhada aqui aonde que não fomos. Tem um baú aqui, mas é inútil. Mentira, não é inútil não. Pera aí. É, galera. A gente tem que vir pra cá. Acabei de me lembrar. Mentira, não tem que vir pra cá, não. Eu errei. Perdão. Ai, pessoal. Eu tô muito perdida. É aqui. Com a macaquinha rosa. Rosa não, né? Com a florzinha rosa. Ai. É aqui onde a gente pegou a Ucu. Que é aquele bichinho bizarro. Que tava no pote. E é. O nome dela é Ucu. Sem piadas, por favor. Sem preconceito. Sem bullying. Com a pobre da Ucu. Deixa eu ver a aranha que tava ali e foi embora. Caraca, eu sou uma imbecil. Já que eu tô aqui. Vou aproveitar então e pegar o carimbo. Cadê o carimbo? Tem um carimbo aqui. Ah, é ali, ó. Carimbo aqui, ó. Quando você vira pra cá, vocês vão ver que tem um... Essa portinha aqui, essa passagemzinha com um baúzinho. Ela é nada mais nada menos do que o carimbo do alfabeto William. A letra A. Que tem bastante, inclusive. Porém, é uma coisa inútil. E eu não pretendo pegar, né? Tipo, não vai ajudar na história igual os corações ou os fantasmas ou qualquer coisa. Então, é... Basicamente é inútil. Então, eu não pretendo pegar ele. E eu não sabia que passando embaixo da ponte eu ganhava um Rupi. Ah, bom. Vivendo e aprendendo. Eu achei que eu sabia de tudo desse jogo, mas pelo visto eu não sei. Ai, ai. Mas por que eu tô vindo aqui? Vocês perguntam. Tem um baú aqui que eu não mostrei no vídeo passado. E é um baú bem importante, né? Porque ele é grande. E a gente tem que fazer... Ligar esses ventiladores. Porém, tem uma ordem certa. E a ordem é exatamente esse Z que tá aqui no chão. Como vocês podem ver. Tu, 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 tu. Ou seja... Ai, tu. 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 E abrimos a porta. Agora a gente pode abrir. Ai, ai. E pegar a chave grande. Que ela é usada pra poder abrir a porta do boss. Notaram, né? Um pouco importante. Deixa eu dar uma... Olhar dela no mapa de novo. Porque eu realmente não tô lembrando os lugares. Tem um baú que tá ali, mas provavelmente é dinheiro. Nyaum. É aqui mesmo que eu tenho que ir? Não lembro. Não era aqui. Era? Ah, é assim. Tem um macaquinho me esperando. Ai. O que é o macaco? Eu não sei que macaco é esse, na real. Porque agora tem um monte, né? Aqui foi onde a gente pegou a chave pequena. A primeira chave pequena do templo. Então agora a gente abre. A gente gira, né? Na real, aqui. E vem pra esta porta. Que o macaco tá chamando a gente. Olha só. Tem bastante macaco. Porém, ainda faltam três. Vamos, então, salvar o resto. Ai, ai. Poxa. Sai. Scupis. E lá. Não sei porque eu tô gastando isso aqui. Eu poderia também estar usando bumerangue, né? Pelo menos eu não estaria gastando munição. Mas, eu não sei. O bumerangue é meio chato de controlar. Porque, né? Eu tenho que aprender a jogar isso aqui, gente. Pelo amor de Jesus. Eu fiquei um tempo... Sem jogar. Zé da Twilight Princess. Então... Eu provavelmente vou ficar mais perdido do que eu deveria ficar. Não é não, senhor guardião da porta. Abrimos aqui. Abriremos, né? Esses pontinhos... Vermelhos do mapa... Provavelmente são macaquinhos. Como vocês podem ver, tem uma planta ali. E... Um negócio aqui. Mas vai ser chato assim, hein? Por que que não tá vindo? Deveria tá vindo. Não era pra explodir. Por que que tá explodindo? Pronto. Agora é só mirar e jogar, como sempre. Ai, ai. E assim a gente vai ter o acesso ao baú. Uma chave. Agora a gente pega aqui novamente e marca ele. E agora marca na pedra. Pontinho. Ai, eu... Achei que tinha te matado. Que coisa. Só que a gente parte. E derrota. Ai, ai. Como vocês escutaram, tem um macaco. Aqui também. Porém a porta tá fechada. Então a gente pega... Essa parada. A porta tá fechada, no caso, por uma pedra. E não por uma chave. Caraca, eu sou muito imbecil. Vou ter que pegar de novo. Tá ligado? Vem, bicho. Pronto. Agora vai. E o amiguinho que está solto. E novamente eu não sei quem prendeu esses macacos aqui. E nem como... Que colocaram essa pedra aqui. Mas, ok. Sem questionar no joguinho. Ah, eu vou voltar pra pegar esse rupi. Só pra poder ficar bonitinho. Ai, ai. E lá vai o nosso amigo macaquinho. Já foi, né? Na real. Agora faltam dois apenas. Já que há duas plataformas... Livres. Ai, ai, gente do céu. Ai, como é que vocês estão aí... Me respondem nos comentários. O que que vocês fizeram nas férias? Que eu sei que a maioria deve ter ficado de férias. Nesse meio tempo. E eu gostaria de saber. Vocês curtiram bastante. Viajaram. Eu viajei. Opa. Me viram. Vocês me viram. Sai. Me viram, mas não vem, né? Vamos ver. A outra porta está fechada. Mesmo que a gente tenha a chave, eu não vou lá. Vou primeiro vir aqui. Porque é um macaco. Agora tem um lado certo. Caramba, mano. O que é isso? Se bem que eu estou invadindo a casa dela. Capeta, viu? Mas que pode eu ter caído certinho no buraco. Tá. Vou aproveitar para matar esse bicho aqui. Só por matar mesmo. Porque eu não quero ser engolido. 20 rupis. Ah, tá. É só a parada. Só por precaução. Tá. Ok, ok, ok. Vou ter que subir aqui de novo, né? Porque eu caí. Senhora aranha. Não terminei com você. Infelizmente eu caí no buraco enquanto eu lutava. Mas eu voltei. Prontinho. Agora o macaco tá aqui, né? Pronto, macaco. Quanto a mais um. Mais um? Era mais um, não é? Eu acho que era mais um. Vamos supor que é mais um. Até porque tem uma porta trancada. Então eu imagino que seja o último. Aqui tem uns jarros, né? Que devem dar dinheiro caso você queira quebrar. Fica à vontade. Eu não tô com paciência pra isso agora. É só seguir reto. Vai ter a porta trancada. A gente tem a chave. Que a gente pegou na sala. Que a gente libertou o macaquinho. O outro macaco, né? Antes esse. Aqui vai ter mais aqueles bichos. A gente dane-se. Dane-se você. Eu não gosto de um bicho feio. Sai da minha vida. Não quero saber da sua existência. Vamos ver. Tem mais? Tem mais? Tem mais? Acho que não tem. Acho que não tem. É melhor não ter. Eu não tô gostando disso, não. Bom. Tá, né? Acho que tem algum baú aqui, mas... Tanto faz. É baú de 20 rupis. Tô com saudade da técnica do templo da... Do... Do... Do Lake Bad. Ai, ai. Hero Shade. Hero Shade, meu amigo. Prontinho. Tô tranquilo, tô tranquilo por agora. É só... Salvar... O amiguinho macaco. E esse foi o último macaco a ser libertado. Não! Sobe. Ai, ai. Eu tô caindo em tudo, né? Aqui vai ter outra planta. Se eu não me engano... Não, não, não. Acho que não é de 20 rupis. Deve ser outro alfabeto ainda. Deve ser outro carimbo. É. Imaginei. Caso você esteja jogando a versão de Wii... Deve ser a de 20 rupis. Porque essa merda desse carimbo foi introduzida no Wii U. Ai, zoou tudo, né? Agora a gente fica mais pobre no jogo. Porque a gente tem menos baú de dinheiro. Tem que colocar nessa droga, nesse negócio. Agora exploramos o tempo todo. O que a gente faz? A gente volta pra aquela sala dos macacos. Que eu não lembro... De qual lado é. Eu acho que é esse lado mesmo. Ai, ai. É, aqui mesmo. E olha só. Todos os macaquinhos que a gente salvou estão ali. E eles vão ajudar a gente. Fazendo uma corda de macacos. Que dó do primeiro, né? Que tem que segurar essa galera toda. E mais um link. Chegando aqui. Chegando aqui. Deixa eu ver o que eu tenho. Deixa só. Pra poder... Cadê? Não vai dizer que eu gastei a dor, não. Ah, aqui está. Uma fada no baú. Ela vai restaurar oito corações. E agora a gente tem a chave do bosta que a gente pegou lá atrás fazendo aquele Z. O puzzle do Z. E entramos... E entramos... Meu Deus. O que é isso? Sala do bosta calma. Sinônimo de perigo. Não é um bosta difícil. Põe logo o bicho. Essa água de veneno aí. Esta é diababa. Parasita. Disfalite. Como matar? Como matar esta bicha feia? Assim que não é. Você mira em uma bomba. Mira em uma cabeça. E ela engole a bomba. Explode e cai. Bom, vocês viram. Não é complicado. Ai, ai. Prontinho. Easy, easy. GG. Well played. Opa, pera aí. Parece que não acabou. Não é mesmo? Tem uma gigante. Ai, imagina o bafo desse bicho. Ai, agora você pensa. Mas não tem mais. Coisinha. Estamos ferrados. Acabou a bomba. Opa, que barulho é esse? O macaco que a gente derrotou. O que ele está fazendo? Olha o que ele tem aí. Ele vai ficar aqui para... Je... Tá, eu peguei errado. Não é para fazer isso. E mira na bomba. E mira na grondona. Prontinho. É basicamente repetir esse processo. Pera aí, que eu esqueci que ela jogava... Veneno, jogava a bosta em mim. Sai. Banzé aí na gravação, como sempre. Vai. Pega o negócio e joga. Não venho, né? Ai. Capeta. Não é para soltar o botão, inferno. Essa bosta vai acabar soltando essas... Buderinho. A planta engoliu. Vai, 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 vai. Pronto. Pelo amor de deus, né? Eu tive que só fazer isso duas vezes. Foram praticamente três hits, o bicho. É. Não é um boss difícil, pessoal. Enfimando a espada na toca. E agora voltou ao normal. Eu acho. Diababa está morta. Conseguimos uma Fused Shadow. Uh. Bom trabalho. Era isso que eu estava procurando. Uma Fused Shadow. Não sei o que lá. Segura um poder. Um Dark Power. Tá. Basicamente ela fica falando. Que isso é parte do que ela usa na cabeça. E que isso quando se une com todas as peças. Tem um poder incrível. Que é possível acabar com o mal. Ou seja, gente. Tem que pegar todas as peças daquilo. E como eu estava falando. Tem o último. Que é um coração cheio. Que deixa a gente com um coração a mais. Que vocês estão vendo ali. Agora eu tenho quatro. Kokoroço. E agora é só falar com a Midna. Que a gente vai para fora deste templo. Claro que eu quero salvar a Jô. Herói Link. Não pense que Harulie agora está salvo. Da força de Twilight. Saia da floresta e vá para o oeste. Para o leste. Lá onde você encontrará o espírito prote... O espírito... É! A terra protegida pelo espírito Eldin. Lá você encontrará o que procura. Mas saiba. Essas terras... Essas terras estão em Twilight. Ela é agora um... Um reino coberto pelas nuvens negras. Se você entrar na cortina de Twilight. Você vai ser transformado na besta. Então esteja preparado. Herói escolhido pelos deuses. Deixa essa floresta e vá para o leste. Na terra de Eldin. Sim, eu vou. Tá. Dane esse vídeo. Ninguém quer saber. Você vai falar para eu ir para lá também. Bom, meu povo. É isso, né? Passamos o tempo da floresta. Derrotamos tudo. E foi... É certinho como esperado. Em questão de duração de tempo. Então... Acho que é isso, né? Bom, até mais, pessoal. O vídeo chegou ao final. Lembre-se de compartilhar. E o canal acompanhar. Obrigado por ter assistido. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.